Fala Pacholada, tudo certo? Aqui Leonardo Radaelli, segunda-feira, segunda-feira após Grenal, né? Infelizmente não deu certo a estratégia do último fim de semana e acabamos perdendo lá no Beira Rio. Mas seguinte, gente, amanhã o Grêmio deve ter algumas mudanças significativas para a partida contra o Fluminense. Mas primeiro, aquele meio campo que a gente está acostumado de Thiago Santos, Vila Sante e também o Lucas Silva. Só o Lucas Silva está disponível, porque Thiago Santos está suspenso, o Vila Sante está na seleção paraguaia. Então a gente pode ter algumas mudanças significativas no meio campo do Grêmio. Eu repito, até estou com aquele comentário de quem sabe uma mudança radical o Grêmio conseguiria ter um efeito positivo. Por exemplo, daqui a pouco, imaginar um Jean-Pierre como segundo volante, um Darlan como segundo volante, colocar o Campas no meio, armando a equipe do Grêmio. Eu acho que o Grêmio necessita de uma mudança mais radical para sair desse momento que se encontra. E para quem sabe, amanhã contra o Fluminense vencer e dar um suspiro para tentar sair dessa situação que se encontra. Amanhã é uma partida muito importante, tem a questão também do Douglas Costa que sentiu e deve deslocar a equipe do Grêmio. O Alisson deve ser titular, com o Alisson de um lado, o Ferreira do outro. E o grande mistério é esse meio campo. Eu seria ousado, eu tentaria um esquema com o Lucas Silva, Jean-Pierre e Campas. Mas é a minha opinião, daqui a pouco dá para tirar o Jean-Pierre e colocar o Darlan, mas o Grêmio tem que transformar esse volume de jogo que tem em construção e dessa construção virar produção e efetividade. E com o meio campo, com jogadores que dialogam, que conversam mais com a bola, o Grêmio pode, quem sabe, sair dessa situação e mostrar um futebol diferente do que está mostrando. Está difícil? Está difícil. Mas a gente tem que se basear no que tem, com as peças que a gente tem e tentar transformar essa equipe em uma equipe mais competitiva. Continuar no mesmo, com a mesmice, não está dando certo, o campo está falando isso. Então a gente tem que inovar. Vamos ver se o Mancini vai fazer algo diferente amanhã contra o Fluminense. E tu, qual a tua opinião? O Tacho Grêmio tem que mudar, fazer algo mais ousado, algo diferente? Deixa aqui teu comentário, deixa teu like e te inscreve na Rádio Pachala. Eu sou o Leonardo Radeli. Boa segunda-feira para todo mundo. Tchau, tchau.